Quando a gente entra num relacionamento novo, a gente acaba comentando vários erros, várias cagadas que fazem com que a pessoa se afaste de nós. Principalmente homens. Homens têm tolerâncias muito pequenas em relação aos erros que as mulheres cometem com eles. Por exemplo, se a mulher cobra já no começo do relacionamento, não tem volta, não tem mais o que fazer. Ele vai se afastar. Ele vai querer ter outra imagem de você. Então, pra não errar e não perder o homem na sua vida, eu vou comentar aqui os cinco principais erros que as mulheres fazem que nos afastam. Fazer a gente sumir, desaparecer, até começar a ficar com outra e usar ela só como contatinho. E o primeiro deles é tomar a decisão sobre a influência dos hormônios. Esse é o principal. Quando estamos profundamente apaixonados, aí é fácil a gente deixar as nossas emoções dominarem nossas decisões. No estágio inicial do amor, o nosso cérebro está inundado por hormônios neurotransmissores, que é como se a gente estivesse sobre o efeito de uma poderosa droga. Se você se pegar pensando em comprometer-se com o homem, com alguém, simplesmente por sentir atração intensa por ele, ou seja, aí eu estou gostando dele, eu já quero namorar com ele, como se fosse uma espécie de feitiço mágico que ele lançou em ti, é hora de dar um passo pra trás, reconsiderar. Porque lembre-se de uma coisa, de que são os seus hormônios falando, não somente racional. Após a mulher transar no primeiro encontro, já é disparada uma enxurrada de neurotransmissores na mente dela, no cérebro. Então assim, aproveita a empolgação de um novo amor pra curtir, mas dê assim um tempo necessário pra tomar decisões ponderadas sobre o futuro, independentemente de quem seja a pessoa. Por que tu tá se apaixonando? Porque na paixão a gente fica cego, quer a pessoa toda hora e isso acaba às vezes sufocando e querendo algo que não tá do tempo de ainda começar. Dois é ignorar os problemas, né? Muitas vezes a gente tende a ignorar os sinais evidentes de problemas em um relacionamento. Quando a gente tá apaixonado, a gente ignora os problemas, ignora os sinais, até mesmo de traição. A gente fica focado apenas nos aspectos positivos da pessoa, porque a gente quer que elas se destaquem. A gente quer que aquela qualidade se destaca. Ai meu Deus, ele é assim, ai ele faz isso e aquilo. A gente sempre comenta pra amiga assim, né? Vocês comentam. No entanto, é essencial tu prestar atenção em qualquer informação que tu receber sobre a pessoa com quem tu tá se relacionando. Pra que você faça escolhas mais inteligentes. Escolhas bem fundamentadas. Quando a gente tá cego, a gente faz tudo pra ter aquela pessoa. E cuidado pra não ter aquela pessoa com uma ideia de que eu quero um relacionamento. Conheça ela primeiro. Não deve ser baseado em querer um relacionamento. Tem que ser baseado primeiro em como aquela pessoa é pra eu querer um relacionamento. Entendeu? Terceiro são escolhas de parceiros carentes. Cara, isso é muito ruim. É comum a gente atrair pessoas que parecem precisar muito de nós. Em seguida, a gente nos encontra, nos encontramos presas a uma dinâmica em que nos esforçamos constantemente pra resolver os problemas do outro. Isso é muito difícil de lidar. No entanto, isso pode levar ao esgotamento, eventualmente, da nossa busca por um parceiro. Por outro lado, se a gente estiver em um estado carente, devido a uma experiência passada, como um término de divórcio ou um término de namoro recente, a gente corre o risco de nos envolvermos em relacionamentos prejudiciais. Isso é um erro muito gritante. É importante dar a si mesma um tempo pra curar. E antes de buscar um novo relacionamento, não busca um relacionamento um atrás do outro. Isso só vai te ferrar. Procura alguém que goste de estar do teu lado. E não alguém que precise desesperadamente da tua companhia. Ela gosta de estar do teu lado, não quer uma companhia desesperadamente. Porque isso é carência. Isso sufoca e isso estraga o relacionamento. O quarto erro é ser complacente. O que é isso? É tentador a gente evitar conflitos a todo custo no relacionamento. No início, principalmente. Não queremos conflito. Mas ceder constantemente as vontades do parceiro pode levar à perda de respeito e acúmulo de ressentimento. Aquela pessoa que não quer brigar, então, ela deixa o parceiro ir levando do jeito que ele acha melhor. É fundamental a gente que, primeiro, estabelecer limites desde o princípio e expressar tuas opiniões próprias e desejos. Lembre-se de uma coisa, minha amiga. É saudável ter algumas discussões no relacionamento. Alguns desentendimentos no relacionamento é saudável para que a gente entenda verdadeiramente quem é o nosso parceiro. Sem isso, a gente não consegue compreender. Então, para de fugir de briga. Não é para brigar toda hora. Mas aprenda realmente a discutir com o homem baseado na mente masculina. Por isso que eu ensino aqui qual é o jeito certo aqui no canal de lidar com a mente masculina. O quinto erro é acreditar que o parceiro pode mudar. É um erro, muitas vezes, a gente acreditar que a gente pode mudar alguém. Pensar que apenas porque a gente está junto com a pessoa, ela vai ser diferente. Isso é ilusório. É mais provável que os maus hábitos do passado continuem presentes no relacionamento com você. Na fase inicial do relacionamento, a maioria das pessoas tende a esconder suas falhas. E elas querem o quê? Destacar suas qualidades. Isso é para todo mundo. Mas com o tempo, esses comportamentos voltam à tona. E é importante não entrar em um relacionamento esperando mudar a pessoa. Isso é um erro grotesco. Em vez disso, aceita ela como ela é no início. Mas saiba que também ela precisa melhorar para que o relacionamento se estabilize. Porque ser a psicóloga, ser a terapeuta do homem com problemas que não quer mudar, acaba fazendo o papel de mãe e o papel de mãe não é atraente para o homem. Então ele acaba perdendo até o tesão por você. Porque você tenta ser a mãe dele. Você precisa direcioná-lo. Saber como fazer o homem realmente ficar na sua mão. Ter medo de te perder. Porque o homem só obedece, só entra na linha quando ele tem medo de perder a mulher. E tem um curso meu chamado de Homem Manual do Homem na Sua Mão que eu te explico como fazer o homem ter medo de te perder constantemente. Aquele medo de te perder. Cara, se eu fizer isso eu vou perdê-la. Você precisa saber fazer ele ter medo de te perder. Porque é só assim que ele entra na linha. Se você quiser aprender a técnica que faz o homem ter medo de te perder e muito mais, como fazer o homem te assumir, como fazer ele correr atrás, se ele se afastou, se ele está frio contigo. Tudo isso eu explico dentro do meu curso chamado Homem na Sua Mão. Basta você clicar no link da descrição do vídeo, que vai ter um link ali, ou ali nos comentários, para você acessar o link do curso, adquirir o teu acesso e ter acesso a todas as técnicas para fazer ele ficar na sua mão e também te assumir. Clica ali agora e te vejo ali dentro do meu material completo. Um beijo. Até o próximo vídeo.